E aí pessoal, novamente MT-09, a nova, tinha andado já em Terlagos, vou mandar aqui de novo Eu acho que o pessoal tá brincando com ela legal aí, tá até, será que foi o instrutor? Lá vamos nós Eu vou tentar sair num grupo um pouco mais veloz aí, porque o último que eu saí estava muito lento Vamos tentar Eu tinha falado da suspensão galera, realmente ó, não deu muita coisa não viu, tá bem, tá bem macia a suspensão E isso na verdade atrapalha um pouquinho na pista, acaba acontecendo de você raspar a pedaleira muito fácil É isso aí Lá vamos nós, eu queria achar o Francis, mas cadê o Francis? Olha como a suspensão é mole, tá vendo? Ela tem uma, ela tem uma maciez, eu acho que é excessiva, nesse caso aqui Eu abro pra porta, depois eu esqueço de fechar e jogar de volta Quer ver, tá aqui? Quer vir aqui? Vamos ver se ele puxa um pouquinho agora, tá com uma CBR aqui na frente, uma CBR Vamos ver se ele puxa um pouquinho mais É o Leandro? Não é o Leandro, o Leandro tá aqui Ah, vai sair que é esportivo, olha que delícia Tomara que ele puxe um pouquinho mais Camarão, você fecha, por favor Pode? Pode ir atrás Vou acostumar com a embreagem É acostumar com a embreagem É isso aí galera, MT-09 Vamos ver se ele puxa um pouquinho mais dessa vez Tô afimzão de dar aquele rolezinho mais puxadinho Esportiva, BMW, Ducati Tá todo mundo aqui E lá vamos nós, olha só as paisagens aqui Áreas Tuiuti A bicha puxa, a bicha tem torque Essa tem torque Essa daqui se errou Ah, o modo de pilotagem dela tá muito bruto Muito bruto Tá até perigoso Como é que eu mudo esse track mode? Eu não consegui mudar não Vamos lá, tomara que eu não caia aqui esse track A posição de pilotar aqui Justamente porque tá muito bruta Ela tá muito bruta Eu precisava mudar Muda Eu não vou conseguir mudar andando, né? É isso aí Não vou conseguir mudar andando Mas lá vamos nós Andar com marcha acima Que aí pelo menos ela fica menos bruta Mas aqui pra raspar a pedaleia da estranha Aqui é facinho Facinho Interlapos eu raspei várias vezes Porque a suspensão é muito macia Pra um autódromo E aí Essa curvinha aqui me mata Rapaz, essa moto tá Muito arista Eu vou falar pra você O cara que anda numa moto Essa aqui tem que se acostumar Em um autódromo Porque a frente dela briga A frente da moto, entendeu? Ela quer puxar você pra fora Ela não deixa você ter que estar Agora o motor Sobra Motor sobra Sobra, sobra Ele não vai puxar nenhuma vez Ele não vai dar nenhuma puxadinha Vou segurar um pouquinho aqui Quem sabe eu consigo fazer uma puxadinha Um pouquinho mais piscada ali Vamos ver Não sei se o mapa A É o mapa mais brabo Agora ferrou Porque caiu aqui Uma Uma Vértice Na frente Ah, rapaz Só pra você ter uma ideia Aquilo ali é o final do pelotão É o final do pelotão É, resumindo É aquela andadinha Sai no pincadeia Nossa, muito louco Muito louco É muito bruta E ela tá com o QS aqui É o kickshifter O que é esse QS aqui No painel Deve ser um QS SDS Não vou nem jogar a marcha abaixo Porque Tá um perigo Tá um perigo Vou deixar eles Vou deixar eles chamarem aqui Pra poder chamar aquela curvinha ali Ela é muito bruta, galera A frente ela briga Você tem que brigar com a frente da moto Pra poder Pra poder direcionar a moto Realmente Nem interlock Eu não senti tanto assim Talvez pelo motor de lotagem Não vou conseguir fazer nada Com essa moto Eu não corto aqui Não é que tá filmando ali Deve ter ficado legal Puxando aqui Pelo menos uma Um videozinho vai ficar bonitinho Pelo menos um É útil É útil É útil Vamos segurar Motor aqui Nem falta O motor aqui não falta Ele tá se indicando Pro 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 outro instrutor lá Deve ter Algum Alguém desgarrado Mas é um passeio Olha aqui Como vocês estão vendo Se liga na paisagem É um passeio Como vocês estão vendo aí Ele tá segurando agora Não sei se ele tá segurando pra puxar Puxa mais uma volta Puxa mais uma volta Puxa mais uma volta Puxa mais uma volta Por favor Puxa mais uma volta Por favor Muito show Muito show Bem pessoal, é isso aí MT-09 novamente Aquele rolezinho só pra falar assim Não, pra mim não serve Pra mim não serve mesmo É muito bruta, é muita coisa É muito imprevisível A frente não acompanha Principalmente com autódromo E pra mim que vou andar num autódromo Definitivamente não serve Vou jogar um neutral aqui Chegamos Bem pessoal, tá aí Eu espero que vocês tenham gostado Do rolezinho MT-09 É tudo que eu falei pra vocês aí E agora pra próxima moto Lá vamos nós